Tá saindo o jogo inteiro, né? Eu vou pra PEC, pulou uma porrada de gente. Meu aniversário, como é que foi, irmão? Foi da hora? Eita, freu a minha net, minha net. Eu vi que vocês fizeram uma bagunça aí, né? É mesmo, aí fez um bagulho de japa lá em casa. Eu não consegui colar, não, porque foi no mesmo horário da CPN, viado. É, eu tinha esquecido de ir a CPN, viado. No mesmo dia, eu ainda falei pro celular ainda. Ô, Bac. Quase caindo. Ai, ela morre de novo, né? Que diferença é essa, cara? Hein, Bac? Oi. 198! Tá dando retorno demais, irmão? Não, não, tá suave, tá suave. Ah, eu mutei aqui, irmão. Eu mutei também o jogo. Ah, é que se abrir o jogo, fica dando retorno? Aham. Oxe, cadê os caras? Ó os caras ali. Bac, tem uma cavalaria aqui comigo, tu pegou a visão? Tem cara com tu também. Tem cara com ele. O Jovem. Caralho. O Jovem tá falando que hoje ele vai sonhar com nu, velho. Ah, viado, hoje eu tô pra porra, mano. Que porra é essa, viado? Vai. Onde eu tô pra porra? Ô, Lestritch. Ô, Mestre. Caralho. Mentira, mano. Beleza. Ah, mentira. Tá, ele tá aí com a liquinha aqui, filho. Como é que pode, chat? O cara ia ser tão sortudo desse jeito. Tu tá na onde, Bac? Tu falou que não tava em casa. Eu tô em Cabo Frio, mano. Ah, tu tá em Cabo Frio, né? Pegue a visão. Esse cara vai me matar ainda, mano. Cara, não. Ali que ia morrer muito, filho. Dei lá, cara do doido ali. Tô me empenhando aqui. O Bac tá no foco. Ele levou o PC pra fazer live, mano. Eu não levei em um PC. Eu trouxe os dois PC. Mas, ô, Freitas. Vou te falar, nós que joga no PC, irmão. Depois que a gente começou a jogar em dois PC, é quase impossível eu tô jogando em um PC, tá ligado? Mas muda o quê? Ué, tudo. Muda que não faz... Não larga, tá ligado? Que isso, cara? E quem tá rushando ali igual maluco, filho? Ele é rushadão, filho. Rushadão. O cara deixou ele um de vida. Ele só esquece de ativar o... Tem cara em cima também, irmão. Ah, vai pra tirar a lojinha. Mas vem aqui quebrou lá no meio, mano. O que é oito? Só joga, filho. Depois salva. Não tem mais ninguém aqui. Mano, vocês estão falando nesse joguinho da fazenda aí, tropa. A Bia tá viciada nisso aí, mano. Que joguinho é esse, Bac? É Blox Fruit? É, é. Não, é... Raidei. Bagulho assim. Deu o quê? Tem cara aqui embaixo. Mano, eu deitei dois... Três caras aqui, Bac. Eu vou ver se tem moeda, irmão. Tá mandado, hein, Freitas. Aí, que no chão, que no chão, que no chão, Freitas. Mais uma, mais uma. Caliquinha. Um campeonato que acontece uma dessa. Mané, que tem um clipe do Ghost, Freitas. Um endgame, tá ligado? Eu falo... Falei assim, mano, espero os caras jogarem. Os caras começam a trocar. Aí, eu falei, mano, é agora que nós temos que rushar. O Ghost pega quatro kills no chão. Um monte de cara aí em pé, tá ligado? Ele atirando só nos caras decaídos, filho. Não, Caliquinha trouxe logo você de volta, Bac. Eu achei Caliquinha. Foi o Freitas. Foi o Freitas. Oi. Aí, Freitas, tá vendo? Isso merecendo aí, mano. Ai. Pô, eu não tô aí não com você, filho. O Caliquinha foi na loja, falei, ué, deve ter sido ele. Mais cara aí, Freitas? Tem uma fera comigo, né? Tá girando igual o Toy Jerry. Mané. Tem cara em cima aqui pro... Oxe, ele me deu no catanato! Quase que eu fumo, cara. Ô, Freitas, o cara brotou aqui do lado, bolo, bolo, bolo. Com esse boneco de maluco ainda aqui da Dash. Que é? É que o Caliquinha jogou comigo 40 partidas, viado. Nenhuma ele ficou emocionado. Até agora eu não escutei mais a voz dele. Eu tinha mutado aqui que tua voz tava dando retorno, viado. Ele tá falando alguma coisa do Nobru aí, mano. Ai, meu Deus. Ele falou mais cedo que a perna dele tava vibrando. É, eu escutei. Eu escutei no começo da queda. Ô, mãe, minha perna tá vibrando. E agora ele tá falando que vai sonhar com nuvens. Deixa eu ver, Caliquinha. Ô, Caliquinha. O Fluxo também não conhece, não? Quem é que tá junto contigo aí? Eu acho que a mãe dele tá do lado dele. Mãe, primo, chi, sei lá. Ele mutou. Ei, Caliquinha. Tá escutando, cria? Caliquinha é doido. O nome dele também, Caliquinha chi. Será que era pra ser chi, Tima? Acho que não. Ué. Peguei essa aqui. Eu pinei muito nesse cara. Esse celular é bom, mas ele é ruim pra jogar de longa distância, mano. Pina muito, velho. Caliquinha rodou. Ele rodou na onde? Eu acho que é sense. Eu tenho que regular ela. Olha, ele vai embora. Vou vingar ele, Trau. Não tem moeda pra comprar? Vou fazer o quê? Só dá ali. Tem 1.400 monedas. Tem moeda na frente. Tô com 1.000. Pra deixar. Eu fiz isso aí, ô, Lucas. Eu fiz isso aí, Cria. Esse dropzinho aqui, o que que tem? Vou pegar esse bloco. Ah, não. Troquei de arma errado, mano. Aí, Nubro. Oi, irmão. Eu, por acaso, tive que jogar no PC do Krauk, no mousepad do Krauk, tá ligado? Que é aquele da Fire, o Speed mais, mais, que todo mundo tem no Free Fire. Agora eu entendi porque todo mundo usa ele, filho. Roubadíssimo. Roubado? Roubado. Pra jogar um Free Firezinho é bom. Agora pra jogar outros jogos, nunca testei, não. Aumentou a voz deles aí, rapaz, galera. Isso tá bom. Pra mim, tá alto, é, porque eu não pedi o OBS. Vou salvar o Kaliqinha aqui. Eitaram um cara aí, mano, que eu tava atirando. O Aldi, tem um cara de baixo, morreu por cima, que eu tô procurando a meia hora, mano. Os mínimos são do jogo, mano, mas tá muito bugado o Aldi. Eu acho que eu já sei o que que é, né, mano. Vou ajeitar. É, uma kill aqui, um presente. Eu voltei, eu voltei. Eu só fui aqui na live de alguém aqui pra conferir mesmo. Era verdade, era verdade mesmo. Ele foi na live pra conferir, era verdade, era verdade mesmo. Ah, mano, os caras papou meia kill, piado. Aqui, Shanti. Vai tomar logo o botante, ele, ó. Tela sense do homem, toma. Puxei muito. Cara, que coisa gostosa. Eu tô me tremendo. Não dá pra acalmar muito. Não dá pra acalmar, não. É, moleque, moleque, tá doidão, moleado. Eita, que lapada. Você viu, cariquinha? Caralho, cariquinha. É por isso que a favela não vence. Ai, muito cara aqui, mano. Você tá vendo que a favela não vence, né, Freitas? Deitei, 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 deitei. Deitei na antena. Tá aqui em cima aqui agora. Por que que tá ouvindo duas vezes a voz dele? É, eu tô, tá dando retorno até mim, mano. Não é não, não é não. Ah, será que tá dando retorno no Discord? Acho que o Bac tá dando retorno da voz aí. Eu tenho ela atacando pelo, mano, Bruno. Não é bomba aí, não. É dando picadinho. Não fazendo nada. Vou continuar bem plena. Só sendo carregado mesmo. Aí é o Bac. Eu abri o OBS aqui. É o Bac. Porra, vou montar, vou montar, vou montar. Barulho da peste, doido. Diz Maria, né? Sabe o que é que dá pra fazer, Freitas? Dá pra montar o jogo e escutar pelo Discord no bairro que é a voz do moleque. Mas eu montei aqui, eu não tô ouvindo, não. No Discord. Viado, não é o meu Discord, não, viado. É o meu jogo, Onobro. Tava ficando verde, não. Eu te montei no jogo. Seu Discord tava ficando verde na hora que o moleque tava falando. Cadê os caras que estavam aqui, Freitas? Ué, ele foi pro gás, mano. Não veio passar ali, né? Então tá um doentão salvando ali, filho. Mano, nem passa a calma, vou só matar que eu já tô desumilde. Que isso, irmão? É, tropa, desumilde a fera. Família, deixa aquele like, tropa. Faz a boa aí, mano, na live de geral. Todo mundo do chat do Bac, do chat do Freitas, do meu chat. Deixa aquele likezão pra cima. E aí, Caliquinha? Caliquinha sentiu a pressão, mano. Vai, tem o cara comigo, viado. Eu tô com a tela minimizada, mano. E foi foda. Matei ainda. Tava bugando o F11, Bac? Não, eu tava no alt-tab em full aqui. Matei outro. Ó o Caliquinha, chat, falando que o cara tava um tiro. Eu dei 30 capas nele. Vai ficar lutando, meu cara. Tá religião na casa do cara, rapaz. Corre pra safe. Ah, viado, esse cara tá dando muito peito, mano. Eu me empenhei aqui. Essa olhadinha tá trolando. Tem cara na escola, no Bruno. Ainda? Não é possível. Não é possível. Mano, se ele virar pra cá, eu te dou uma força, irmão. Não tá penado do cabrão. Feitou? Boa. Gasparzinho. Rodou, Gasparzinho. A fera do entretenimento. Bate comigo, saindo do gás. Cês vão pegar as caras do costo aí, mano. Gás tá doendo. Tem carro, não? Tem nada. O cara tá te ajudando aonde? Moleque, bateu o gás de novo. Era a menina da quicadinha lá, pô, do gelo. Cê tá concentrada. Parou, ô, no Bruno. Bagulho. Ou tá indo? Oxe, eu mutei foi tudo, menino. Agora tá suave. É, mas eu acho que deve ter parado. É porque eu que montei o PC todo, tá ligado, não, Bruno? Montei o dual stream, montei tudo, então... Tem algo de errado não está certo, tá ligado? Já avisam. E pior que é um monte de coisa, não é nem só o PC, mano. Placa de som, a porra toda. Ah, rapaz, não teve jeito. Tive que bugar a mira. Mano, eu tô pensando em pegar um desse microfone shuri com a placa de som. Tem que ter, né, mano? É bom, hein, mano. É bom pra... Porque fala que ele não funciona direto no PC. Não. Tu gasta 5 conto no microfone e 10 na placa de som. Não, tem mais, tem placa de som mini também, pô. Tem a mini. Tem a normal e tem a mini. Vou pegar esse pá. Deito aí, Bag. Aham. Cara, o centro de coca também. Ah, eu tô... Mano, a SVT é muito ruim, mano. Que arma nojenta, velho. A mira dela é diferente ou não é mesmo? Um tiro, Bag. Eu tenho aí, em cima de coca. Eu não sei explicar, mas a mira da carapina é muito melhor que a da SVT, velho. A SVT, eles buffaram tanto o dano dela, mano. Que aí... E eles mudaram... Mexeram nela o bagulho de... Eu esqueci o nome. Que tem nas armas, mano. Tipo o bagulho de recoil, tá ligado? A precisão dela tá uma merda. Caraca, é a live do corre pra safe, velho. Não aguento mais. Cheguei. Tá ligado aqui comigo. Cheguei, graças a Deus, irmão. Meu Deus, cara. Caraca, o Caliquinha tá morto. Agora que eu fui ver. Cheguei na safe. Eu gostei de me salvar. Deixa o Petinho, tem um monte de coisa aqui. Não tô vendo ninguém, velho. Tem cara que eu liguei aqui. Tem cara na esquerda aí com vocês também. Olha, hein, ó. Meu Deus, velho. O que foi, Bac? Meu Deus, Gabriel. Ah, não. É a SVT. Eu prefiro acreditar que é a SVT, tropa. Apinante? É a skin, mano. É a SVT, tropa. Oba, que eu vi um bagulho lá no Instagram também interessante, irmão. Ele tá atelando quem é o Caliquinha aí? Hã? Quem é o Caliquinha aí? Eu já sei quem tu vai falar. Caralho, o homem tá romântico. Até pedindo em namoro. É, cara. Eu não sei. Pediu a gata em namoro ele, Fred Johnny. Aí, Fred. Eu não vou nem esplanar ele. Não, mas tá muito rápido. Olha lá, pediu em namoro os caralho, menino. A hora tá chegando, irmão. E o pior de tudo, foi dele pedir em namoro. A gata dele perdeu a aliança na água da praia, doutor. É foda, viado. Tá vendo? Por isso que ele não tem que ser romântico. É normal mesmo. Fala em dois dias, mano. Se minha mulher, ela perde a aliança em dois dias na água, tá? Fico doido, viado. Caralho. Esse cara é foda. Escutou, doutor, bro? Escutou o quê? Caliquinha. Olha aqui. Meu coração tá trechado, hein, por hora. Do nada, tá ligado? Mano, cadê? Ninguém tem um drone, não? Ah, abatido. Ah, pô, brincadeira. Ô, não, pro Ea, aquele bagulho lá que tu repostou, mano. Que que é aquilo lá? Que eu repostei? Que tu postou? Do quê? Ah, um bagulho tipo de chocolate, pá. Caliquinha fez a boa nessa batidão. Pô, admiradora secreta, irmão. Mandaram aqui, tá ligado? Vocês postaram isso aonde aí, que eu não vi? Amém, amém. Amém, que é secreta, Baqui. É sério. Tá bom. Eu não tô mais ficando com aquela mina, não. Você acredita, viado? Como é que vai passar tão bom assim, pô? Não tô, não. Não abrigou, viado. Baixa a programinha, Caliquinha. Pode dar gol, pode dar gol.